Boa noite, alunos, professores, profissionais e convidados que estão conosco participando de mais um Congresso Brasileiro de Atualização Profissional da Unip, através da TV Web para todos os nossos campi no Brasil. Nesse momento de grandes mudanças sociais e ambientais que atingem nossas vidas pessoais, a Unip orgulha-se de manter a sua tradição de oferecer aos alunos possibilidades contínuas de aprendizagem e de atualização, preparando-os para o mercado de trabalho que exigirá cada vez mais um profissional motivado e pronto para enfrentar desafios. Os alunos, em sua trajetória acadêmica, enriquecem os conteúdos ofertados em seus cursos no contato com convidados. Ao apresentar e discutir aspectos importantes de sua área de atuação, nossos convidados expõem seu saber e seu pensar. ensinam, desse modo, aos alunos como utilizar os conhecimentos adquiridos, equacionar problemas, refletir sobre eles e apontar possíveis soluções, ferramentas necessárias para o desenvolvimento de todo o seu potencial. Os temas e os renomados convidados foram cuidadosamente escolhidos por representarem protagonistas que ocuparam posições de destaque e geraram avanços em suas áreas. Hoje, temos o privilégio de contar com a participação do renomado jornalista e apresentador do Grupo Bandeirantes, Milton Neves. O nobre convidado empenhou-se a aceitar o convite para prestigiar os nossos alunos que lhe entregarão posteriormente, devido ao distanciamento social, uma placa de menção honrosa em homenagem não só por sua impecável biografia, mas também pelo legado que deixa para as futuras gerações. O nosso nobre convidado de hoje iniciou a sua carreira em 1967, aos 16 anos, como apresentador na Rádio Continental de Muzambinho, sua cidade natal, comandando o programa musical Desfile de Ouro. Visando trabalhar com jornalismo esportivo, mudou-se em 1971 para Goiânia, onde apresentou o Futebol Mania, em 1975, para Curitiba, para apresentar o Sport Show na Rádio Colombo. Em 1982, mudou-se para São Paulo, quando foi contratado pela Jovem Pan, onde apresentou o Terceiro Tempo, até 2005. Iniciou na televisão em 1997, na Rede Manchete, apresentando o esportivo Canal 100. Em 1999, seguiu para a Band, onde apresentou Gol, o grande momento do futebol, esporte total debate e super técnico. Em 2001, foi contratado pela Rede Record, transformando o programa de rádio Terceiro Tempo em televisivo aos domingos e apresentando ao mesmo tempo o debate bola de segunda a sexta-feira. Entre 2002 e 2003, também apresentou o seu último programa não esportivo, o Game Show Roleta Russa. Em 2003, chegou a apresentar quatro programas ao mesmo tempo, quando foi escalado para assumir o Cidade Alerta durante alguns meses após a saída de Datena. Entre 2004 e 2007, apresentou O Golaço, na Rede Mulher, pertencente ao Grupo Record. Em 2008, retornou à Rede Bandeirantes, para onde levou o terceiro tempo. Neste ano, reestreou o terceiro tempo na Rádio Bandeirantes, uma vez que o havia finalizado, na rádio em 2005, desde que deixou a Jovem Pan. Entre 2010 e 2013, comandou o esporádico Band Mania. Entre 2018 e 2019, apresentou o Show do Esporte e, em 2020, comanda o terceiro tempo. Renomado jornalista e apresentador Milton Neves, seja bem-vindo ao NIP. Meus amigos e minhas amigas, e alta direção do Complexo Educacional Objetivo. Eu nunca vou me esquecer na vida da palavra supera, Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo. Lá em Muzambim, no começo dos anos 70, eu ia ao bar do NEM, bar da Avenida, do Clides Carli, e eu ia lá chupar um sorvete. E, enquanto eu chupava o sorvete, eu ficava lendo o estado de São Paulo, o estadão que ele assinava. Ele era muito amigo meu, porque eu era amigo do filho dele, Honório Carli, e hoje um grande dentista aqui em Guarulhos, que faz palestras o mundo inteiro. Muito bem. Cheguei um dia no Bar Avenida e pedi, senhor Né, me presta aí o estadão. Ah, o estadão não veio. Não veio, teve problema aí no caminho de Caconde, porque vinha de jardineira, né? De Caconde, com Muzambim. Mas eu tenho aqui a folha de São Paulo. Opa, tá mesmo, me dá a folha aí. E peguei a folha. Peguei a folha, primeira página, a segunda, e na terceira, aqui embaixo, com fundo preto, um anúncio. Torne-se jornalista. Faça o curso de comunicação social na Supero. Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo. Cortei aquele pedaço. Corri pra minha tia, que me criou. Porque meu pai morreu, eu tinha nove anos. E mostrei pra ela, pra minha mãe. Olha, deixa eu ir pra São Paulo fazer esse vestibular, ó, comunicação social. Mas tinha lá, tinha inscrição, o valor da inscrição. Tinha o ônibus, tinha também comida. Tinha uma pensão pra ficar, né? Eu nunca vou esquecer. 1972. E a minha tia falou, não vai dar, porque nós estamos muito apertados, né? Porque eu era órfão, meu irmão também. E, no entanto, ela era professora, Antônia Carlos Fernandes, ela ficou com aquilo na cabeça. Um dia ela falou, arrumei o dinheiro. Fez uma letra no Banco Queto Real, com o Invaldo Vieira, de gerente, que vem a ser tio do Nero. Grande ator da Rede Globo de televisão. Entendeu? Então é isso. Ele é um grande ator e ele também nasceu em Muzambique. Minha tia teve que fazer uma letra, como era dito antigamente. Entendeu? Uma nota permissória, uns 400 reais, pra pagar a inscrição na Supero, pra pagar uns dias, uma pensão. Pra pagar também a comida e o transporte. Gente, vim pra São Paulo. E fiz o vestibular. Avenida Paulista 900. Logo na entrada da escada ali, aquele movimento danado que eu nunca vou esquecer. E quando se falava em João Carlos de Gênio, era uma lenda. Jorge Briri, outra lenda. E olha como é que é. Jorginho Briri, hoje ele é o vizinho de Muro, num certo condomínio na Grande São Paulo. Comecei a estudar. E o de Gênio, antenado, sempre além do tempo, ele foi o primeiro do Brasil a colocar uns estúdios de rádio, microfone e tal. E câmeras de televisão também. Bem humilde. Bem humilde. Foi a primeira vez que alguém fez isso numa faculdade brasileira de jornalismo. Mas ali eu gravava as coisas e ali eu aparecia muito mal vestido, entendeu? Até a Sandra Guerra, minha colega, não sei onde está, ela falava, pô, você fala muito bem, você está bonito, o cabelo e tal, mas a tua roupa está um mal trapilho. Mas era o que eu tinha. Eu tinha uma cueca, duas calças e duas camisas. Morava numa pensão, numa casa velha da Lameda Jaú, mas uma casa velha. Ali cabiam, vamos dizer, 12 pessoas e éramos 25. Aí a bagunça era muito grande lá. E eu não estava conseguindo, porque eu já tinha entrado na Jovem Pan, vou contar como é que foi. Graças também ao objetivo e a João Carlos de Gênio. E aí eu mudei para uma outra pensãozinha, para uma república na Rua Pamplona, no apartamento de um dormitório. Éramos 14. Quem chegava primeiro dormia, tinha quatro lugares a cama. A gente dormia com a cabeça para um lado e o pé para o outro, os dois companheiros da cama. O resto dormia no chão. Beleza. Bagunça também. Falei, ah, não dá, porque eu tinha que acordar 6 horas da manhã para fazer trânsito e ser turista depois no Detran, pela Jovem Pan, onde eu entrei graças a João Carlos de Gênio. Muito bem. O tempo foi indo e eu falei, não dá para ficar aqui. Aí eu fui para uma pensão, onde tinha muito aluno do objetivo, na Rua Alfredo L, 185. Hoje lá é uma garagem. Mas antes, no meu tempo, eles fecharam a garagem e abriram, na lateral, abriram uma porta. E ali eu dormia com cinco japoneses. Eram dois beliches triplos. E eu dormia num dos dois no meio. Só que a japonesada, porque a japonesa é um povo muito sério. Eles estudavam a noite inteira e eu não dormia. Aí eu falei para a Amélia, que era a dona da pensão, eram umas 80 pessoas ali em dois adares. Banheiro? Você ficava na fila ali, você tinha que acordar lá pelas seis e pegar a fila do banheiro logo perto. Porque você via sua negra apertando assim o PS, sabe por quê, né? E quem estava tomando banho lá e fazendo as suas necessidades, é tipo dois, três minutos. Uma turma começava a chutar a porta, entendeu? E fiquei lá um bom tempo, morando no porão da Alfredo L. 185, trabalhando na Jovem Pan, estudando o objetivo que eu ia a pé. Eu ia a pé da Brigadeira Luiz Antônio, pela Antônio Carlos, a Cicinato Braga ali, entrava pela garagem, entenderam? E depois pegava até o terceiro andar, acho que era a faculdade, eu ia de elevador. Aí um rapaz que era o chefe da garagem, chamado Sérgio Rodrigues dos Santos, se não me engano, porque é o atual superintendente da Fundação Casper Líbero. Olha como é que literalmente ele subiu da garagem para a diretoria. E ele, Sérgio Felipe dos Santos, ele é diretor lá há muitos e muitos anos. Você vê como é que é? Bom, estudei uns dois meses. Coitadinha da minha tia pagando a pensão, a parte da pensão, ou depois a pensão também, e pagava a mensalidade e comida. Passei fome em São Paulo. Aí chegou um dia, eu chego lá no terceiro andar, uma japonesa que era porteira, corretamente, ela falou, ó, você não pode entrar porque você não paga dois meses. Isso depois de quatro meses que eu estava. Paguei dois e fiquei devendo dois. Os dois venceram e eu não paguei. Aí não podia entrar. Fiquei uma semana sem poder entrar no objetivo, na Avenida Paulista 900, terceiro ou quarto andar. Mas aí, eu já estava, eu tinha mostrado lá naquelas cabines iniciais que o Dijênio montou e também cabines de TV, de que eu tinha voz boa, muito mal vestido, mas que eu tinha voz boa, que eu tinha tendência para esse negócio de comunicação, de jornalismo, rádio, televisão, etc. Muito bem. Paulo Rachid Saab, que era da Jovem Pan, e outros, tinha uma moça chamada Miriam também, e outras pessoas, Ricardo Carvalho, que era irmão do Aguinaldo de Carvalho, que era um político líder da Assembleia Legislativa, ele era deputado. E eles falaram, não, não, você não vai encerrar a carreira aqui não, porque você está começando e você é bom, você tem futuro. O Birajara Valdez também, que depois foi para a Jovem Pan comigo, depois foi para Bandeirantes, trabalhou muito tempo como diretor do Bandeirantes em Porto Alegre, e veio a São Paulo numa convenção, no hotel dele foi fazer ginástica, como a gente fala lá em Mozambique, e acabou falecendo, porque ele forçou a barra ali, sabe, na esteira. Bom, ficamos ali à espera de João Carlos Dijênio ou de Jorge Brili. E bem antes de Collor, bem antes de Collor, o Dijênio já tinha um Mercedes, porque quem introduziu o carro em Portado no Brasil foi o Fernando Collor, né? O Dijênio tinha um Mercedes DI 5000, que eu arrumei para ele lá no Detran, porque eu trabalhava lá, pedi para o doutor Nerval Ferreira Braga Filho, que era o diretor, saudoso diretor. E o Jorge Brili tinha um carro, um Camaro, um carro americano e tal, amarelo com uma águia, assim, exatamente ali na frente do para-brisa, no capô do carro ali, sabe, aquela águia muito bonita. E a gente ficou ali de plantão, porque uma hora o Dijênio chegava, uma hora o Dijênio chegava, de repente chega o Dijênio. O Dijênio era uma lenda na TV Record, na Rádio Jovem Pan, não só se falava em João Carlos Dijênio, o homem que criou o objetivo. De repente ele aparece, dali uns 20, 25 minutos, ele aparece, e muita gente do lado dele, tudo tumultuado, mas o Ricardo Carvalho falou assim, ô Dijênio, dá um minuto só, o Paulo sabe, ô Dijênio, eu sou da Jovem Pan, eu preciso fazer um pedido para você, nós aqui, o que que é? Não, o rapaz aqui, ele é do interior, não tem dinheiro, e não está podendo entrar mais, nós estamos vendo que ele tem futuro, e o Dijênio é pressado, sabe? Aí ele pega e fala assim, até não foi mal educado, mas foi duro, ele falou, não, eu não posso, todo mundo está vendendo bolsa, se eu for dar bolsa para todo mundo, eu quebro. Ele pega e entra no elevador, aí entra a mão de Deus. O elevador, não era esses aí que você chega, aperta o botão e vai embora, não, tinha um manobrista, tinha um assessorista ali, que tinha uma manivela do lado, vocês com certeza já viram isso no passado, lá no mapping, por exemplo, era assim, entendeu? Então, quando ele aperta lá aquela manivela dele para fechar o elevador, as duas portinhas do elevador vieram e engasgaram, a mão de Deus, engasgaram, abriu durante uns 25 segundos, mas deu tempo para o Dijênio lá do fundo falar assim, ô grandão, então está bom, mas procura Fernando Vieira de Belo lá na rádio Jovem Pan. Eu falei, onde é que é? Ah, você se vira aí, entendeu? Porque eu não conheci nada de São Paulo. E fomos para a Avenida Miruna 713, o Virajara Maldês foi no Fusca dele, eu peguei ônibus, ferrei ônibus e tal, mas acabei chegando lá, fiz teste, o primeiro teste, o Marco Antônio Gomes, o Marquito, depois foi para a TV Cultura, era o chefe, ele pegou e falou para o Fernando Vieira de Belo que o Dijênio tinha pedido para procurar, então faz o teste, faz um teste com esse moleque aí. E teste rádio, gente, eles pegam a folha aleatoriamente assim, sabe, em cima da mesa, como fizeram comigo, e vai lá para o estúdio e garra logo, porque tem fila. Aí cheguei lá, li, atenção, trânsito completamente parado na rua, na Avenida Celso Garcia, evitem a Celso Garcia, está tudo parado devido a um acidente violento, entre um táxi, placa tal, e um ônibus, e um ônibus vermelho da autoviação do Pare. Autoviação do Pare. Marquito chamou o Fernando Vieira de Belo, foram ouvir lá rapidamente, ele pega e fala assim, tua voz até que não é ruim, Caipira, mas você é muito burro, é a autoviação do Pare, não é a autoviação do Pare. Eu falei, eu nunca vi falar em Pare, não, você vai ser securista do Detran, porque o Clóvis Messias foi para a Rádio de Bandeirantes. O que eu vou fazer lá? Ah, você vai informar como é que está o trânsito em São Paulo, mas eu não conheço nenhuma rua, então vá para a puta que eu parei. Então volta para a tua terra. E piscou assim para o Marco Antônio Gomes, porque ele tinha gostado da minha voz. Então isso mostra o começo da minha trajetória, graças ao Super Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo. E quando eu cito também, sabe, o querido Jorge Brili, eu tenho que lembrar de outros diretores, sabe, o Rude que faleceu, o Dinhão que faleceu, a Áurea Secretária, me protegia, a Áurea Secretária do Dijênio, Flávio Corrêa Hatzan, esse eu não sei onde é que está, um alemão muito meu amigo também, entendeu? Eu tinha o Rude Alegrete. Oi gente, a minha vida existe profissionalmente até o objetivo e depois do objetivo. E vocês que estão me ouvindo, muitos aí são alunos ainda, depois nós fomos lá para a Vila Mariana, saímos da Avenida Paulista, me formei lá. Meus amigos, a vida é sorte, mas sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. E graças ao Dijênio, graças a esse pessoal todo que eu citei, Jorginho Brili, encontrei com ele outro dia no Hospital Sírio-Libanês. E hoje lá no nosso condomínio, de vez em quando eu falo para o Jorginho assim, e aí Jorginho, ah era Match One o carro dele, Match One chamava, Chevrolet, o capô, uma águia, aquilo lá ninguém tinha no Brasil, o Dijênio, o DI 5 mil e tal. Falei Jorginho, você vê como é que é a vida, né Jorginho? Porque o Jorginho vai muito na academia, onde eu vou muito pouco lá no condomínio, lá das filhas do Silvio Santos, do Pato, que até outro dia morava lá, não sei se agora são do São Paulo, se ele vai deixar de morar lá. O Fiuk, filho do cantor, o Fábio Júnior, o Fábio Júnior mora lá também. O Silvio Santos de vez em quando aparece, entendeu? E o Jorginho sempre fazendo física, como a gente fala lá em Muzambim, fazendo ginástica. Aí eu falo assim, ei Jorginho, você já era milionário e eu morava no porão, hoje a minha casa é maior que a tua. Falei que absurdo, entendeu? Gente, o objetivo faz parte da minha vida. E vocês depois me mandam um e-mail pedindo para que se eu concordava em ser homenageado e lembrado como um aluno ilustre da história da sociedade universitária paulista de ensino renovado, objetivo, supero. Pelo amor de Deus, eu que tenho que pagar. Viu Jorginho Brilho? Viu João Carlos de Gênes? Vocês precisam de uma ajuda aí? Vocês que têm um dos maiores centros educacionais independente do mundo. Estou de brincadeira, mas eu ajudaria, porque vocês nunca me cobraram nada e me deram tudo. Mas eu não estou falando hoje aqui em intramuros, não, em circuito fechado. Eu estou falando sempre na Rede Bandeirantes Televisão, falava na Rede Record Televisão, na Rádio Jovem Pan, 33 anos eu entrei lá, graças ao Jorginho, Fernando Vieira de Mello e estou há 15 anos na Rádio Bandeirantes, na Band News FM também, estou sempre falando. Mas olha como é que é a vida, eu chupava sorvete de graça no bar avenida lendo o Estadão. E naquele dia, um dia só não teve Estadão. Então o entregador de jornal falou, para compensar que não chegou o Estadão, estamos aqui com a Folha. E ele falou, o Sone Carli já morreu, o Clédis Carli, ele era árbitro lá em Muzambi, por sinal ninguém ganhava com ele apitando lá em Muzambi, nem o Barcelona, nem o Santos do Pelé, ninguém ganhava com aquele robavo, tinha visitantes, tudo quanto é jeito. Ele falou, o Mirtinho, que lá até hoje eu sou o Mirtinho, o Mirtinho, hoje eu não tenho Estadão, é a Folha, tem a Folha aí, que é o outro mega jornal, hoje o principal jornal da América do Sul, um dos maiores do mundo. E ali, no Estadão não tinha essa propaganda, mas na Folha tinha. Torna-se jornalista, concurso de comunicação social, vestibular supero, cortei aquilo, um anúncio de... eu tinha que ter guardado isso, mas é só ler a lei de 72 por aí, começo de 72, o fim de 71, é só pegar um arquivo da Folha, cortei aquilo e minha coitadinha da minha tia, não tinha dinheiro para eu viajar, para ficar algum lugar, para também pagar um aluguelzinho aí, de um flat, que flat não tinha isso? Uma pensão e tal, comida e o transporte, aquele negócio todo. Mas ela fez uma letra no banco crédito real e eu vou dizer uma coisa para vocês. Mas essa história toda, para mostrar para vocês, para que vocês acreditem sempre no taco, no talento que Deus dá, mas você tem que ter sorte. Só que sorte é encontro de capacidade com oportunidade. Se o jornal não falha naquele dia, Folha, eu não teria vindo para São Paulo e eu sempre fui de rádio. Mas a partir daí, Deus abriu para mim tudo na comunicação. Hoje eu faço rádio, jornal, televisão, internet, publicidade, pão de venda, evento, palestras gratuitas que eu faço para faculdades, para faculdades de graça. Em eventos corporativos eu cobro e cobro muito caro. E faço mais coisa, desde que seja na língua portuguesa. Eu apresento o baile de debutante, que ainda tem de vez em quando, e até animo o velório se precisar, entendeu? Porque velório é uma coisa triste, então é bom, sei lá, contar umas piadas. Aí o outro de vez em quando até levanta, pô, não posso morrer de quieto aqui, pô, se ficava todo mundo rindo. Isso é piada, né? Mas a verdade é que o objetivo faz parte da minha vida. Agora, nas minhas palestras eu falo, aprendam inglês, molecada, aprendam inglês e dominem tudo de computador. Aí eu sou sincero, eu tenho muito defeito, mas eu sou um cara muito sincero. Eu falo, gente, não sejam como eu, eu sou monoglota total. Eu só falo português, bem, mas só português. Meus filhos, minhas netas falam inglês melhor que ele. Tenho um filho que fala cinco idiomas. Então a molecada de hoje não tem mais esse negócio de monoglota como teve comigo e meus colegas também, entendeu? Você tem que estudar inglês. Não existe hoje um cara de comunicação que não saiba falar inglês. E outra, dominem tudo de computador, tudo. E eu, computador, esses grandão aí, antigamente eu tinha uns de bunda grande, agora tem esses novos aí também que eu não ligo já faz 200 anos. Você tem que dominar pelo menos isso aqui. E eu não domino. Eu não sei twittar. Não, eu sei twittar. Eu não sei escrever um texto. Eu escrevo a mão, fotografo, mando para o escritório quando eu não estou aqui e o pessoal digita para mim. Então eu sou péssimo em segunda língua. Não existe segunda língua para mim. E sou péssimo em computador. Aí sempre tem uma aluna inteligente que pergunta, mas sim o Tom Neves, se você manda a gente aprender inglês e dominar computador e você é péssimo em computador e péssimo também em inglês, como é que você deu certo? Falei meu filho, a pergunta é brilhante, mas eu fui um aborto na natureza. O improvável do improvável aconteceu comigo. Tudo. Difícil. Eu nunca imaginava. Eu fiz dois concursos de... fiz três concursos para Petrobras. Em Curitiba, em Paulínia e em Campinas. Tomei pau. Fiz dois vestibulares de odontologia. Em Curitiba e Belo Horizonte. Tomei pau. Fiz três concursos do Banco do Brasil. Guaxupé, Poço de Caldas e Curitiba. Não passei. Porque Deus escolheu que o meu negócio era falar. Entendeu? Era falar. Eu seria o cara mais feliz do mundo se eu tivesse, principalmente do Banco do Brasil, que eu queria. Porque aí eu casava com a minha mulher, que eu casei em 78, teria casado em 69, 70. E eu fico triste aqui porque ela está lutando agora com uma enfermidade. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aqui eu me emociono. Mas é o seguinte. E ela também é profundamente grata ao que o objetivo fez pelos filhos dela. Meus três filhos e dois sobrinhos. E que o objetivo fez por mim também. Mas então é isso. Estude inglês. Domine inglês e o computador, molecada. Porque não existe. Eu estou falando para aqueles que fazem comunicação social. Como eu comecei, né? Em 71 para 72, lendo aquele santo e maravilhoso anúncio, né? Aquela propaganda no rodo a pé. Torne-se um comunicador social. Torne-se um jornalista. Venha fazer vestibular na Supero. Sociedade Universitária Paulista de Ensino Renovado Objetivo. Isso nunca vai sair da minha cabeça, esse nome, essa sigla, como não sai o Pelé. Porque o Pelé me norteou na vida também ao me tornar torcedor dos santos. Aí eu gostei de rádio, comecei a falar lá no anterior, torcer pelos santos e eu conquistei tudo isso que Deus me deu. Estou falando aqui da Vireira Paulista, de fronte ao objetivo, um andar inteiro de 1.400 metros e tem mais dois meio andares aí para baixo. Eu estou no 22º andar. O Santos me deu tudo e quem me abriu o caminho foi João Carlos de Gênesis, foi o objetivo e a Supero. Tenho sempre gratidão como eu tenho. Lá em Alphaville, que eu moro lá no pedaço, tem aquele objetivo grandão lá, sabe? O que o meu filho estudar era na unidade, o objetivo da paz. É, da paz. Agora eu lembrei. É igualzinho, sabe? É uma inversão de valores em termos de objetivo. Eu que tenho que homenagear o objetivo. Eu que tenho que agradecer o objetivo. Mas eu faço isso, claro. Em dois canais. Trabalhei também, eu fiz cartão verde um pouquinho, fiz no prédio da Gazeta, no prédio do objetivo, muitos, uns dois anos, a mesa redonda do Avalone que está no céu. Fiz canal 100 na TV Manchete. Estou na Rede Bandeirantes pela segunda vez, juntando tudo, dá uns 20 anos. Trabalhei 8 anos na Record, 33 anos na Jovem Pan, 15 anos na Rádio Bandeirantes, 10 anos na Rádio Play, agora é Play FM, era Rádio Trânsito, 10 anos na Bandeirinhos FM também. E em todos os meus veículos eu falo obrigado, objetivo. Obrigado, Dijê. Obrigado, Jorge Brilho. Mas, Jorginho, minha casa é maior gato, hein? Eu lembro do teu pai. O teu pai também era o responsável pelos recebimentos da turma que fazia o cursinho, entendeu? O teu pai, velho, velho cara maravilhoso, entendeu? O teu pai. E o teu irmão, Gilberto, pô. E o Gilbertinho, ele vive mandando mensagens para mim aqui. Eu tenho 4 milhões e meio de seguidores no Facebook, principalmente no Twitter e também no Instagram. Instagram, tá vendo que ridículo que eu sou em matéria de inglês? Eu não sei falar nada. Nem Instagram. Então é isso, estou divagando. Peço desculpas por ter falado tanto. Se vocês tiverem paciência, pensem de me acompanhar aqui o meu raciocínio. De vez em quando fico andando, por emoção, fico andando sem ir para frente, andando de rodinha, entendeu? Mas sejam sempre gratos, como eu sou. A gratidão é a primeira virtude do homem e base-lhe todas as demais. E nunca tenham inveja de ninguém, porque a inveja é o mau hálito da alma. E no meu meio, de rádio e televisão, o que tem de invejoso, coleguinha, mas eles sofrem por viver, entendeu? Torcendo contra. Eu tenho, inclusive eu coloco de vez em quando nas redes sociais, minha vida lá em Miami, três apartamentos em Nova York, onde eu moro aqui na Grande São Paulo, sou vizinho do Jorge Embrilho e, portanto, não moro mal. Minhas propriedades aqui na Paulista e outras, e outras, e outras fazendas, etc. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí me criticam, meus coleguinhas. É, eu boto alguma coisa na internet. É, ostentador. É um grande ostentador. Não. Eu sou do padrão americano, o vencedor. Nos Estados Unidos, o que mais vende lá é a autobiografia de um cidadão que não tinha nada e conseguiu tudo. Eles adoram. O cara do basquete, o cara do vôlei, o cara de qualquer atividade, o milionário lá do mercado financeiro, mas que não tinha nada. Eles escrevem livros e vendem feito algo. Porque no americano não tem negócio de invejoso, de ostentador. Tem de vencedor. E guardado as proporções, eu sou um vencedor. Aí eu coloco algumas coisinhas aí. Coloco, vai, digamos, 2, 3% das minhas conquistas, em termos de imóveis e tal. Aí os patrulheiros ficam, é, tá vendo? Metido, se me tá, né? Eles são metidos, querendo humilhar os outros. Não. Se eu quisesse mostrar tudo, sabe o que ia acontecer? Porque eu mostro só o rabo de um bezerro. Pontinha do rabo de um bezerro. Porque se eu mostrar o rebanho inteiro, tem os 10, 15 coleguinhas aí que vão suicidar. Inveja. A inveja é o mau hálito da alma. Entendeu? Então é isso. Deus me deu muita coisa. Mas com muita raça, com muito suor, muita boca, muita língua, muita cabeça, muito raciocínio. E a partir da supero. A partir do João Carlos de Gênio, Jorge Brili, seus companheiros, muitos que faleceram, que eu já citei aqui, me ajudaram demais. Ei, de gênio, você realmente honra o teu nome. Gênio. De gênio. De Lavínia. Eu nunca vou esquecer o nome da cidade dele. Lavínia. Como eu nunca esqueço, a minha terra que é Mozambi. Um abraço.